Música Fala galera, beleza? Aqui é o Igor, mais um vídeo para vocês Dessa vez trazendo aqui a Seto Corsa de novo Por que eu estou trazendo um dia atrás do outro? Porque hoje, dia 18 Infelizmente eu não posso lançar mais outro vídeo Porque minha internet é troll E não pode enviar outro vídeo, a GVT diz que é normal Simplesmente eu colocar o Youtube Para enviar vídeo e toda a casa Ficar sem internet, é normal né Youtube É normal, então eu estou aqui Na nova DLC da Seto Corsa Que traz os carros japoneses E hoje eu vou apresentar para vocês Claro, o Mito R34 Que muita gente ama Muito o fanboy ama esse carro Ama demais Ama excessivamente Coloca ele como o santo grau Do mundo E esquece que tem outros carros melhores Ou pode levar outros carros melhores Deixa eu ajeitar esse FOV aqui Que eu sempre esqueço de colocar Ajeitar, está programado para esse FOV Eu não sei porque eu botei esse FOV Mas beleza Uma das coisas mais fodas Dessa DLC É o ronco dos carros Que eles estão muito bem feitos E está com o som da turbina Ai que delícia O U está dando umas lagadinhas E eu não sei porque eu vou botar o outro assim Mas espero que pare logo Porque eu vou botar acesso ao FPS Para ficar 30 E para com isso Para Só para Para de lagar Continua fluido Fica fluido Eu quero dar uma volta aqui E como vocês podem ver Eu não estou dando nem uma volta Numa pista do Asseto Corsa Eu estou dando a volta Numa pista do Gran Turismo Que eu achei aí por acaso No Race Department Que louco né E o controle de tração está ligado Olha que maravilha Aqui desligado Controle de tração ligado Desligado Aqui agora sim Eita Giovanna Eu já tinha baixado o mod Do R34 E ele era extremamente exagerado O carro passava Tinha uma aceleração absurda Demais Para o que condiz com a realidade dele As pessoas acham que o GT Um carro extremo né Na época dele até pode ser Mas não é tanto assim A modificação dele É claro O GT Seu motor de 6L em linha Tem uma capacidade de modificação Muito alta E chega muito fácil Aos mil cavalos Assim como o Supra Que será o próximo carro Que eu irei mostrar aqui Mas não quer dizer Que ele seja o melhor carro do mundo Tá ligado O pessoal bota ele Como o melhor carro do mundo Eu mesmo Quando eu amo o Mustang Sei que ele não é o melhor carro do mundo Eu gosto dele Por causa Do divertimento que ele traz O problema É discutir com outras pessoas Que gostam de carro Que o seu carro é melhor que o dele Olha o Dorifto Vamos agora para a volta rápida Vamos lá Vou mostrar aqui um pouco de fora Ih, não vai dar a volta rápida Ah, dá para dar uma ideia Descontrei uns 2 segundos A primeira curva A primeira curva Eu vou mostrar aqui um pouco de fora Um pouco de fora E aí Para a volta rápida E aí 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 Uma coisa que você notoriamente sabe É que o carro é fácil de pilotar, velho É muito fácil, cara Ele é um pouquinho dianteiro E dá umas traseiradinhas Tipo, o típico dos carros 4x4 Mas ele é muito mais fácil do que eu esperava de pilotar, velho O torque é liso, velho Tipo, é estranho Olha lá Diminuir 2 segundos e pouco Tira mais um segundo aí Que você tem Tem um bugzinho aí que eu percebi É que o velocímetro marca até 180km por hora Mas na verdade seria milhas ali Estranho, né Então, esse foi o vídeo de hoje, galera Espero que vocês tenham gostado Aí mostrando um pouco do R34 pra vocês Eu gostei do controle do carro, velho Mas não acho que é o melhor carro da DLC O melhor carro da DLC é um carro que vai ficar pro próximo vídeo Que talvez eu lance hoje mesmo Eu vou fazer uma pá de vídeo aí da DLC logo no dia só, quem sabe aí, né Obrigado aí pela sua audiência Por ser essa pessoa maravilhosa, referência E tchau! Tchau! Tchau!